Produções Balsâmicas Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, cada vez mais o teu canal no YouTube. Esta é a quarta parte do curso básico de som, a parte B. Houve uma parte A, em que tinha aqui praticamente o mesmo setup, mas com 6 microfones e vi a forma como segurar cada um destes microfones de acordo com alguns fatores. Hoje, nesta parte B, trago dois microfones, um microfone dinâmico, o Shure SM58 e um microfone de condensador de entrada de gama, o T-Bone SC400. E vamos ver a questão da equalização. Para isso, tenho também ligada esta mesa analógica, que é uma Soundcraft Signature 12, mas que tem um USB, está ligada a um computador no qual eu vou gravar o som. Sendo que o som que vais ouvir dessa equalização é não o som da sala captado pelo microfone que está a gravar o vídeo, mas sim o som diretamente gravado no computador. Tenho também aqui, para fazer algumas comparações, uma Behringer Shenix Q802 USB. Vamos a isso. Vou começar com o microfone dinâmico e vou-te mostrar a minha abordagem relativamente à equalização. Cada pessoa tem a sua forma de equalizar. Eu vou-te mostrar a minha. Espero que te seja útil. Para isso, vou-te dar primeiro aqui a conhecer o que vamos utilizar da primeira via. Então, este knob vermelho é o Gain, é a entrada do sinal na mesa. Este botão chama-se Low Cut e aqui funciona a 100 Hz. Pode haver Low Cuts a funcionar com diferenças de frequências. Se tens dúvida relativamente a frequências, tenho um vídeo no canal sobre esse tema. E o que acontece é que se eu acionar este botão, significa que as frequências abaixo dos 100 Hz não vão ser ouvidas. Neste caso, vou desativar. Este knob é o knob do agudo. No caso desta mesa, funciona a 12 kHz, que são 12.000 Hz. E ao rodar, eu posso ir de menos 15 dB a mais 15 dB para essa mesma frequência. No médio, temos uma grande diferença face a esta mesa. Esta mesa tem o que se chama um paramétrico. Ou seja, eu posso definir o médio que quero, que neste caso vai de 140 Hz, depois tem aqui a sinalagem de 750 Hz e tem 3.500 Hz. Significa que é uma diferença abismal. O que é bom para a mesa poder ter essa possibilidade de definir, então, o médio. Repara que, por exemplo, nesta da Behringer, tem apenas um médio a 2.5 kHz, que são 2.500 Hz. E aqui tenho, mais uma vez, a mesma possibilidade que tinha no agudo de cortar 15 dBs ou somar 15 dBs a esse médio que eu selecionar. Depois, no grave, que aqui funciona a 60 Hz, o processo é o mesmo. Mas repara que, por exemplo, nesta mesa, o grave funciona a 80 Hz. Significa que as frequências que estão atribuídas a agudos, a médios e a graves podem ser diferentes de mesa para mesa. Esta secção são os auxiliares e os efeitos não vão ser trabalhados. Já foram trabalhados numa parte anterior. A mesma coisa relativamente à panorâmica. Aqui temos o Mute e o PFL. São, para mim, duas possibilidades fundamentais numa mesa. E que, normalmente, estas mesas mais simples não têm. Por exemplo, esta da Behringer não tem nem o Mute nem o PFL. Se eu clicar no Mute, acende ali aquela luz e essa via fica, então, desativada. O PFL é, para mim, ainda mais importante. Porquê? Eu gosto de fazer som com headphones. E, quando estou a fazer som com headphones, se quiser ouvir cada uma das vias nos headphones, é, precisamente, clicando no PFL que o som é, então, dirigido para os headphones. E vou usar aqui, também, para vermos depois aqui a questão do gain. Já lá vamos. Aqui, o MST é o Master. Se não estiver para cima, o som não vai para o Master. Ao clicar, o som é, então, dirigido ao Master da mesa. Aqui, 1 e 2 é para os subgrupos. Também não vamos ver isto nesta parte. E aqui temos o Fader com o volume. Para começar a fazer som, gosto de começar pelo gain. Vou acionar o PFL para poder ver ali o Viewmeter. Repara que eu estou a subir o gain e estes LEDs vão subindo. Para mim, o ideal é que ande com a voz. E, pois, aí convém ser, obviamente, a voz que vai ser utilizada. No meu caso, se fosse eu a atuar, iria ver qual é o meu máximo de voz que eu vou utilizar. E vou andar ali, entre o 0, vá lá, 3 dBs, não mais do que isso. Quero dizer que o gain ficaria, na minha situação, exatamente assim. Vou, agora, também, colocar aqui o Master a 0 e o volume também. Não teria que ser a 0, mas é apenas para eu ter aqui algum som de munição, que, neste caso, já tenho. E, também, uma coisa importante em termos de gravação. Então, se eu mexer no Master, não me vai influenciar o volume de gravação. Mas, o fader do canal, sim. Eu estou a falar, vou começar a baixar e, depois, vais poder ver no vídeo que deixaste de ouvir o som da gravação e ouves apenas o som da sala. E, agora, relativamente à equalização, o que é que eu gosto de fazer? Gosto de colocar, neste caso, especificamente para a voz, a 0 o agudo e a 0 o grave. E vou deixar, para o último, o médio. O médio é a frequência mais difícil, normalmente, de afinar. Seja numa mesa que tenha só o médio em si ou uma mesa que tenha o médio paramétrico. Porquê? Porque o médio é uma frequência difícil. É uma frequência... Quando tu ouves um som de voz que parece quase um megafone, parece um som de uma casa de banho, parece uma lata, esse som tem, normalmente, muito a ver com um médio mal escolhido, se for paramétrico, ou acentuado em exagero. E vou, agora, colocar também o médio a 0 e vou à procura do médio que goste mais. Estou, neste caso, nos 1400 Hz. Neste momento, a minha referência é uma coluna de munição. E vou, agora, à procura do médio que goste mais, de acordo com a voz ou com o instrumento que estiver a sonorizar. Neste caso, começa nos 140 Hz. É um médio grave. Eu gosto da voz grave e com o corpo, mas sinto que preciso de um médio mais alto, porque faz falta ao som. Para o som também não ficar um som demasiado basso. Estou, agora, aqui, nos 750 Hz. E já gosto mais do som. Porque, depois, se eu encontrar um médio que gosto, mas achar que ele é exagerado, ou não, posso sempre diminuir ou aumentá-lo através deste knob. Mas já estou a gostar mais deste médio. E aqui, que andará à volta, se calhar, dos 1500, 2000 Hz. Gosto do som, sim. Mas, gosto, se calhar, com um pouco menos de médio. Ok? E neste momento, neste momento, tenho um som que eu gosto. A equalização é muito pessoal. Esta é a equalização que eu gosto para a minha voz. Que é um grave com um pouco de corpo. Até não me choca por um pouco mais. Mas, repara, já agora vamos ver. Se eu começar a pôr muito grave, parece aquela voz de rádio. Mas, se não for uma emissão de rádio, não é? Fica muito exagerado. Poderá haver quem goste deste som, assim, desta equalização. Eu não gosto. Mas, se calhar, assim, gosto aqui alguns nos mais 6 dBs para os 60 Hz. Estou a gostar. O agudo, para mim, está perfeito assim. Assim, já começa a não ter brilho. Parece que é a coluna que não tem o Twitter dos agudos. No entanto, se eu agora subir de zero, começa a mim, começa a ser um agudo que me enerva nos meus ouvidos. Eu tenho o ouvido muito sensível a agudos. O agudo, para mim, nunca pode ser em excesso. E cansa-me, realmente, bastante. Assim, para mim, no caso desta mesa, o que eu quero dizer com isto é que eu agora podia equalizar com esta mesa e este não estar no zero, este não estar aqui no cerca de 5 ou 6, este não estar onde está, iria depender de vários fatores. Iria depender do micro, iria depender da voz, iria depender das frequências da mesa. Há inúmeros fatores. Com isto, o que eu quero dizer é que não podes ter uma receita de equalização. Que é, ah, eu vou fazer voz. Então, a voz é assim. Chego aqui, faço assim e tenho sempre esta receita. Porque isto pode funcionar nesta mesa, pode não funcionar nesta, pode funcionar no espetáculo que vais fazer hoje, mas não funcionar no espetáculo que vais fazer amanhã, se for num local diferente. Para terminar, vou fazer a equalização do microfone de condensador. Convém relembrar que, sendo um condensador, ele precisa de uma alimentação, que são os 48 volts. Na mesa vai-te aparecer 48 volts, o Phantom Power, neste caso, já está ligado. E vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou acionar o PFL. Já estão a mexer aqui estes LEDs. E repara, já estão a mexer mesmo com o gain, no mínimo. O que há pouco não acontecia com o dinâmico. É um microfone mais sensível e com mais captação. E vais poder ver que não vais poder subir tanto o gain, para que não distorça, como se pode subir um dinâmico. Vou então começar aqui a subir. E repara que eu já estou a tocar ali no 0 e até aos 3, ok? Repara que para ter os LEDs no mesmo sítio, a bater nos 0 e nos 3 dBs, para o dinâmico, tenho o gain às 14, 15 horas e aqui às 10 horas. Mas falamos em horas, que tem a ver com o ponteiro, então, das horas, para definir onde está o gain de uma forma simples. É uma linguagem que se usa entre técnicos e músicos. E agora vamos à equalização em si. Vou ligar o microfone, vou subir um pouco o volume para ter munição e vou colocar A12 som agudo, o grave A12, olá, A12 som. Note logo que este microfone tem menos grave do que, por exemplo, o Shure SM58. Eu há pouco, no Shure SM58, sem mexer nos médios, só com o agudo e só com o grave, eu já tinha um som que não me fazia propriamente confusão. E aqui o som está, ainda, no meu entender, horrível. Mas é para poderes ver já uma grande diferença de micro para micro. Já vimos isso no gain e vais ver agora na equalização. Vou então começar a dar aqui um pouco do médio. Neste caso, o médio grave, grave, grave. E eu já não vou, aqui já não gosto tanto do médio como tinha ali no outro. Já acho que fica muito silábico. Gosto mais do médio. Neste caso, andará aqui um pouco abaixo dos 750 Hz. E vou colocar mais grave. Já gosto mais assim. Neste caso, não subindo muito grave, já se notou. E, no entanto, o agudo, estou a achar que o agudo que está aqui no zero está em demasia. Agora já andará aqui em menos 3. Exatamente. Gosto da equalização como está neste momento. Repara, talvez só cortar aqui um pouco de grave. E colocar o médio grave ainda um pouco mais grave. Gosto da equalização como está neste momento. E nota que está, então, tudo completamente diferente. Mas nota que basta eu mexer um pouco a minha cara para que seja completamente diferente o som. Temos que falar para a cápsula. Isso é aquela questão que também referi na parte A desta quarta parte. Neste caso, temos então aqui o agudo, os 12 kHz em menos 3. temos um grave, um médio grave. Temos um médio grave aí à volta dos 250 Hz e que está no zero. Vou ver como é que gosto mais. Retirei um pouco e já gosto mais. Está também à volta de menos 3, mas também gosto a zero. E temos então o grave, que neste caso funciona a 60 Hz, em mais 3 dBs. Espero que este tutorial te tenha sido útil. Se assim for, deixe aí o teu like, deixe aí o teu comentário. Diz-me como costumas fazer em relação à equalização. Não se trata de entrarmos aqui em confrontos, mas em troca de ideias de como cada um utiliza a mesa em favor de um melhor espetáculo, porque a equalização é essencial. Eu já vi concertos dos quais tive que fugir, precisamente por excesso de agudos. A equalização faz essa diferença no espetáculo. Inscreve-te também no canal, se ainda não o fizeste, clicando aí no botãozinho vermelho, juntando-te à família das produções balsâmicas. Fica bem e vemos-nos na quinta parte. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho